Bom dia para você que acompanha o portal USB Notícias estou aqui nesta manhã aqui às margens do Ribeirão dos Toledo onde o Ribeirão enche só em período de chuvas você pode observar que isso daqui futuramente vai ser como um córrego e não como Ribeirão o rio só enche em períodos chuvosos aqui já foi um leito de muitos peixes um leito muito cheio aqui as pessoas brincavam aqui, nadavam era um ribeirão onde o pessoal vinha se divertir há quatro décadas atrás mas hoje não se pode mais fazer o mesmo que há 40 anos atrás mas aqui você pode observar como está o leito nesta manhã aqui de quarta-feira observa mais um pouco conosco aqui próximo ao Parque Araçariguama ainda existe aquele galho ali que já tem meses aí que está caído aí de uma árvore também esse é o Ribeirão dos Toledo próximo à Vila Sartori Parque Araçariguana pode observar que não está sendo jogado muito lixo aqui as margens do rio também vou tentar mostrar também um pouco aqui o Parque Araçariguama já que estou próximo olha aqui olha aqui este é o Parque Araçariguama o Parque Araçariguama poderia ser uma área de lazer também de pedalinhos deste local já que não é tão fundo daria para colocar pedalinho aqui né uma área de lazer e para a população aí aqui este é o Parque Araçariguama este é o Parque Araçariguama aqui um olha aqui olha aqui O que é isso?